Carlos e Margarida Kramer encontraram a prosperidade em Londrina. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicreddex, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. Colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais e integrada. Valor para o cooperado, propósito para o mundo, completa com você. Imigrantes alemães, Karl e Margarida Kramer, chegaram a Londrina em 1934, depois de 10 anos trabalhando no interior de São Paulo, onde aprenderam a língua portuguesa. Fotógrafo, Karl adotou a forma brasileira do nome, apresentando-se como Carlos, e foi constratado pela Companhia de Terras Norte do Paraná para registrar as atividades da colonização. O pouco dinheiro que tinha, o casal investiu em um lote na Avenida Paraná, a principal da cidade que estava nascendo. Dez anos depois, em 1944, Margarida considerou que era o momento de empreender. Carlos recomendou a ela que tentasse, enquanto ele continuaria com a fotografia. Em poucos dias, a mulher vendeu todas as semijóias que havia pegado em consignação de um viajante que passou por Londrina. Pediu mais. Novamente, vendeu tudo. Resolveram abrir uma loja na data que tinham na Avenida Paraná, número 195. Foi quando surgiu a Casa dos Presentes. Londrina crescia de forma rápida e o empreendimento do casal Kramer prosperou. Nós ficamos grandes com Londrina, disse Dona Margarida em 1981, quando foi entrevistada por Olimpio Westphalen e George Craig Smith. Vamos ouvir. Nós ficamos grandes com Londrina, né? Depois fizemos uma reforma na casa, na frente, e continuamos assim com joias, relogiaria, oficina. Ouvimos a pioneira Margarida Kramer, fundadora da Casa dos Presentes, que funcionou durante 31 anos em Londrina. Carlos, quando morreu, em 1998, deixou a ela a incumbência de ajudar alguma escola pública da cidade. O estabelecimento se tornou a Escola Municipal Carlos Kramer, na Zona Leste, onde este jornalista teve a alegria de ser alfabetizado. Nosso agradecimento ao Museu Histórico de Londrina, que nos cedeu o áudio da pioneira Margarida. Esta é a edição 366 do Projeto de Braços Abertos. Para a Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais e integrada. Valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Para você, qual o significado da cor verde? O que vem na sua mente? A cor verde representa a esperança, força e alegria. Além de um futuro melhor. É hora de trazer o verde para a sua vida e unir cuidado e segurança para a saúde da sua família com a Unimed Londrina. Unimed Londrina. A inspiração fez Mandela acreditar no mundo melhor. O protagonismo fez a manda do sexto ano do Marista viver experiências únicas. Quando grandes mentes se unem a grandes corações, o extraordinário acontece. Colégio Marista de Londrina. Mentes atuais, corações atemporais. Matrículas abertas. A vida no campo é feita de ciclos. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Nós estamos ao seu lado. Integrada. Valor para o cooperado. Propósito para o mundo. Completa com você.